Legendas por TIAGO ANDERSON Eu sou a classe de banque, hoje eu vou te ensinar. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Nabila mesmo? Mãe, eu sou a classe de banque, meu nome é Chagutão. Chagutão. Mãe, eu sou a classe de banque, meu nome é Chagutão. Eu sou a classe de banque, meu nome é Chagutão. Quato. Quato. Quato, quato, quato. Meu nome é Alguém. Alguém. Eu sou a classe de banque, meu nome é Chagutão. Tchau, Manuac. Mela Nama Manchim Let's plantain one Superわ, Mela Nama Basim Let's plantain one Eu sou um chute. Eu sou um chute. Meu nome é Javati Silali. Fale! Fale! Eu quero dizer que o chute. Meu nome é Roshika Taka. Quando se chute. Eu sei o que 담ca Eu sei que é Meu nome é once ninety. Eu sei o chute. Eu sei o chute, eu sei. Stop, stop, stop. Eu sei o chute. Eu sei o chute, eu sei o chute. Eu sei o chute. Eu sei o chute, I said go, 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 go. Thank you, friends. Have a nice day. He's who? I'm a manhila. I'm a manhila. I'm a manhila. My name is Anil Singh Adam. I start class on three. I went to the PISPAS and PISPAS. I am a manhila. I'm 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 a manhila. Hello, this is Rika. I'm a manhila. Hello, this is Rika. My name is Anil Singh Manodha. I'm a police officer. Thank you. Good one. Good one. I am a manhila. IMA, polícia policial Polícia policial Eu quero um clube de água Eu quero um clube de água Eu quero um clube de água Meu nome é Aditya Sainha Clube de água Clube de água Eu quero um clube de água Legenda Adriana Zanotto